Restaure o seu computador HP às configurações originais de fábrica, usando um download do software de recuperação da HP. Após solucionar o problema de seu computador com um agente de suporte da HP, uma recuperação completa do sistema pode ser identificada como a solução. Em vez de esperar pela mídia de recuperação pelo correio ou sofrer a cobrança de taxas, um download digital gratuito do software de recuperação é oferecido para a maioria dos computadores da HP. Após concordar com o download, um e-mail de confirmação é enviado ao seu endereço de e-mail registrado ou alternativo, se desejado. Abra o e-mail no computador a ser recuperado ou em outro computador com o Windows 7 ou superior. O e-mail inclui dois links para download, um com as instruções sobre o processo de recuperação e o outro com o software de recuperação. Você pode acessar os links duas vezes antes que sejam apagados. Se os seus links forem apagados antes de você obter o software, fale com o suporte da HP para restabelecer os seus links para download. Abra os links para baixar o software que auxilia a obter as instruções corretas e o software de recuperação para o seu computador. Não use VPN ou Proxy, senão os downloads não começarão. Abra os aplicativos baixados e siga os comandos para baixar as instruções e o software de recuperação. Lembre-se, se seguir as etapas deste vídeo, as instruções podem ser usadas simplesmente como referência. Para executar o gerenciador de download em outro momento, os arquivos do programa são salvos na pasta Instruções de recuperação dentro da sua pasta Downloads. Selecione Executar para abrir o criador de unidade de inicialização USB, um programa que cria uma unidade USB inicializável para o software de recuperação. Se você não encontrar o comando Executar, vá até o local dos arquivos baixados, geralmente em sua pasta Downloads. Abra a pasta com o mesmo nome de seu modelo e abra HPRecovery.exe. Conecte uma unidade USB de 32 GB ou mais no computador. A criação da mídia de recuperação excluirá todos os dados armazenados na unidade USB. Antes de continuar, salve na unidade os dados que você gostaria de manter. Selecione Avançar. Selecione a unidade que deseja usar para criar a mídia de recuperação e selecione Avançar. Se a unidade USB não for detectada, conecte-a a uma porta diferente. Se ainda não for detectada, a unidade USB não é compatível com o criador de unidade de inicialização USB e você deve usar uma unidade diferente. Selecione a caixa para confirmar a unidade escolhida e confirmar que ela será apagada e depois selecione Avançar. O software prepara a unidade e cria a mídia inicializável. Este processo pode levar um tempo considerável e não pode ser interrompido. Não remova a unidade nem desligue o computador durante o processo de criação de mídia. Se estiver usando um notebook para criar a mídia, ele deve estar conectado a uma tomada de parede. Com o término da criação da mídia de recuperação, selecione Sair. Para evitar a perda de dados, ejete a unidade do Windows com segurança e depois retire-a fisicamente do computador. No computador a ser recuperado, remova todos os discos da unidade de mídia e desligue o computador do Windows. Se o Windows não desligar, mantenha pressionado o botão Liga-desliga até que o computador desligue. Desconecte todos os dispositivos periféricos e cabos, exceto o teclado, mouse, cabo de alimentação e monitor. Se você estiver recuperando um notebook, desconecte tudo, exceto o cabo de alimentação. Insira a mídia de recuperação USB diretamente no computador que precisa ser recuperado. Não use um hub USB, ou a instalação pode ter erro. Ligue o computador e pressione a tecla Esc repetidamente para abrir o menu de inicialização. Pressione F9 para exibir as opções do dispositivo de inicialização para o seu computador. Use as setas para cima e para baixo do teclado para navegar até a unidade de recuperação USB com o F no nome e pressione Enter. Se, após alguns minutos, a mídia de recuperação não iniciar automaticamente, reinicie o computador e siga essas etapas novamente. Se você tiver dados pessoais no disco rígido que deseja salvar, é necessário fazer o backup neste momento. Caso contrário, eles serão destruídos permanentemente pelo processo de recuperação. Selecione Fazer backup de seus arquivos primeiro, ou Backup de arquivos, dependendo da versão do Recovery Manager. Selecione Avançar. Para escolher as categorias de arquivos para o backup, selecione Seleção automática, e após a seleção, o Recovery Manager identifica automaticamente os arquivos específicos a serem salvos. Se preferir escolher manualmente os arquivos e pastas que deseja salvar, selecione Seleção do usuário. Selecione Avançar. Na lista, selecione os tipos de arquivos do backup, ou, se estiver adicionando arquivos e pastas manualmente, selecione Navegar e escolha os arquivos. Selecione Avançar, e o Recovery Manager identifica todos os arquivos para backup. Quando solicitado a escolher onde salvar o backup, conecte uma segunda unidade USB ou de disco rígido externa no computador. Você não pode salvar os seus arquivos de backup na mesma unidade da mídia de recuperação. Selecione a unidade na qual você deseja salvar os arquivos de backup. Se você receber um comando sobre Formatação, tente uma unidade diferente que utilize formatação NTFS ou formate a unidade usando um computador diferente. Selecione Avançar, e depois Avançar novamente, para salvar os arquivos na unidade selecionada. Com o backup concluído, remova a unidade de backup do computador e selecione Avançar para voltar à tela inicial do Recovery Manager. Se solicitado, selecione Reinicialização de fábrica e depois selecione Avançar. Continue seguindo os comandos de recuperação até que surja uma tela perguntando se você deseja fazer backup dos arquivos ou recuperar sem fazer backup. Como já realizou o backup dos arquivos, selecione Recuperar sem fazer backup dos arquivos e depois selecione Avançar. Se solicitado, selecione OK para começar o processo de recuperação. A recuperação do sistema apaga todo o conteúdo do disco rígido e reinicia a unidade de volta à imagem original de fábrica. Isso inclui a reinstalação de todos os softwares e drivers originais. A preparação para a recuperação foi concluída. Se solicitado a inserir uma unidade USB de recuperação adicional, selecione Pular. Selecione Continue. E, se solicitado, selecione OK para reiniciar o computador. A recuperação do sistema deve instalar o software que estava instalado originalmente no computador. O computador pode ser reiniciado várias vezes durante o processo. Remova a unidade de recuperação USB do computador. Com a instalação do software concluída, o computador é reiniciado e inicia o Windows. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a configuração do Windows. Após a conclusão da configuração do Windows, conecte todos os cabos e dispositivos periféricos que foram desconectados anteriormente. Para finalizar a configuração do computador, a HP recomenda algumas etapas simples. Primeiramente, conecte seu computador à internet. Se disponível, use uma conexão Ethernet para aumentar a velocidade de download. Verifique se há atualizações do Windows. Para obter as atualizações e patches de segurança mais recentes para o computador, instale a versão mais recente do seu software de segurança preferido e obtenha as definições de vírus mais recentes. Instale os demais aplicativos que não vieram instalados de fábrica. Copie todos os arquivos pessoais de backup que foram salvos durante o processo de recuperação para o computador.